Música Eu não tenho dúvida que nós vamos a cada dia crescer, crescer cada vez mais e dizer que a Bahia vai dizer este ano, como Camarçalim disse há um ano e meio atrás, que nós queremos mudar, mudar para melhor, mudar com o Zé Ronaldo, governador. Zé Ronaldo, que foi deputado federal, Zé Ronaldo, que foi deputado estadual, Zé Ronaldo, que foi prefeito da segunda maior cidade da Bahia durante quatro mandados. A você, Zé Ronaldo, nós estamos em uma grande 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 na cidade da Bahia e o PTB está aqui lá. O PTB está contigo, o Castilho Neto, o Rodrigo Maia, a Luaia, o Paulo Arte, porque nós vamos andar. Todos os 417 municípios da Bahia para retomar e colocar a Bahia no centro. A Bahia tem futuro, a Bahia tem futuro e futuro. Está aqui hoje, nessa noite, nesse palanque, com o Zé Ronaldo, governador da Bahia, ao lado de Asselho Neto, ao lado de todos nós, que vamos lutar encantadamente para que, 7 de outubro, a vitória esteja subindo, não para nós, mas para a Bahia e para o Brasil. Muito obrigado e viva, viva a história do Rio Grande 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 do Sul.